É certo que os riscos à humanidade aumentaram muito com o advento das armas nucleares, as armas de destruição em massa. O medo e o receio de uma guerra nessas proporções não são exclusividade apenas de nós aqui reencarnados. No livro Nosso Lar é mostrado o medo que os habitantes da colônia sentiram quando começou a Segunda Guerra Mundial. Medo daquilo que poderia acontecer com seus entes queridos reencarnados aqui na Terra. Medo que inclusive impediu alguns socorristas de atuarem aqui na crosta terrestre durante a guerra. E agora mais uma vez muitas pessoas com medo de um conflito nuclear, pessoas que são espíritas até estão com esse medo, mas será que existe algum risco? Realmente Chico Xavier disse que nós correríamos esse risco de uma guerra nuclear? E você sabia que o Chico Xavier já passou por isso, por uma guerra nuclear? Só que lá em Capela, e olha só que interessante, ele era um militar lá na reencarnação dele lá no planeta quando ocorreu então essa guerra nuclear. E civilizações extraterrestres, será que elas poderiam ter uma permissão de Cristo para intervir caso houvesse a eminência de uma guerra nuclear? Vamos entender tudo isso agora. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Pessoal, a guerra gera no ser humano um sentimento de muito medo, e quando ela realmente ocorre, ela gera, ela causa também muita dor. Como eu mencionei aqui para vocês na abertura do vídeo, esse medo, esses sentimentos são compartilhados por espíritos, os espíritos que estão lá no plano espiritual. Chico, quando estava reencarnado aqui na Terra, realmente ele tinha muito receio em relação à guerra nuclear. E na verdade, ele até acreditava que ela iria ocorrer. Mas nós temos que entender que houve um prazo para essa guerra ocorrer. E depois desse prazo vencido, provavelmente a guerra nuclear não ocorreria. Precisamos entender essa questão assim como uma possível intervenção extraterrestre, que sim, pode acontecer e irá, caso realmente haja o risco de uma guerra nuclear. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, o link está aqui na descrição, tem muito vídeo bacana lá. Então vai lá, se inscreve, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Bom, eu não vou entrar aqui nesse vídeo sobre os detalhes em relação à transição planetária. Já há alguns vídeos aqui no canal que podem lhe ajudar a entender bem essa questão. Eu estou preparando uma espécie de uma continuação desse vídeo aqui, não vai ser uma parte 2, Mas será um vídeo onde nós vamos falar ainda sobre a questão dos extraterrestres, mas eu não vou adiantar nada aqui não. E nesse vídeo eu vou explicar em detalhes então essa questão da transição planetária, que é muito importante para a gente entender aqui o assunto desse vídeo de hoje. Mas apenas para que a gente possa se situar, todos os planetas, todos passam por transições, onde eles, digamos, mudam de categoria, eles sobem nessas categorias dos mundos habitados. A Terra já foi um planeta primitivo, ela passou por um processo de transição, e ela se tornou aquilo que ela é hoje, um planeta de provas e expiações. E no ano de 1757 teve início uma nova transição, que terminará por volta do ano de 2057. 300 anos então de transição. Mas após então, esse período de 300 anos, após o ano de 2057, a Terra passará a ser um planeta em regeneração. Um planeta muito melhor do que ele é hoje. Até que após mais ou menos ali o ano 3000, provavelmente a Terra já será um planeta completamente regenerado. Aí sim, muito melhor, mas muito melhor mesmo do que a Terra é hoje. Completamente diferente do que ela é hoje. Um planeta sem toda essa dor e sofrimento que nós conhecemos hoje, sem injustiças, sem corrupção, sem doenças incuráveis, sem degradação ambiental, enfim, tudo aquilo que causa sofrimento aos seres vivos e ao planeta em geral. Mas aqui, agora, para que a gente possa entender se haverá ou não uma guerra nuclear, e se haverá uma intervenção de civilizações extraterrestres, nós precisamos entender também o que é a data-limite, que ficou conhecida como a data-limite de Chico Xavier, que gera muita confusão ainda entre as pessoas que interpretam esse evento de maneira totalmente equivocada. Inclusive, algumas pessoas dizem que Chico errou, pois essas pessoas pensam que a data-limite seria mais uma data para o fim do mundo, assim como já tiveram várias outras. Todo mundo aqui se lembra lá de 2012, do calendário Maia, onde as pessoas interpretaram que ele dizia que o mundo iria acabar, então, no ano de 2012. Enfim, todas essas datas e essas profecias de que o mundo irá acabar. Mas a data-limite não é nada disso, nunca foi. Ela só se torna isso, mais uma data para o fim do mundo, devido à interpretação errada que algumas pessoas dão. Porque a data-limite, pessoal, ela foi 20 de julho de 2019, mas ela, como eu disse, não trata do fim do mundo. Muito pelo contrário, pessoal. Ela trata de um período onde caminharemos, de fato, para a regeneração do planeta Terra. Mais uma vez, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, agora em relação à data-limite. Já há alguns vídeos aqui no canal explicando, mas no próximo vídeo, sim, eu vou falar bastante também sobre a data-limite. Mas no dia 20 de julho, pessoal, de 1969, dia em que a humanidade pisou na Lua, começou, então, um período de 50 anos para a humanidade. Período que terminou justamente no dia 20 de julho de 2019. Ocorre que os governadores espirituais dos outros planetas ficaram com receio de que a humanidade levasse armas para a Lua. Os governadores espirituais dos outros planetas aqui do Sistema Solar. O que iria desestabilizar todo o nosso Sistema Solar. E por isso, eles queriam que as potências angelicais, espíritos assim chamados por Emmanuel, espíritos que governam espiritualmente o nosso Sistema Solar, que essas potências, então, cobrassem da humanidade todas as dívidas que foram contraídas ao longo da nossa história evolutiva através das reencarnações aqui no planeta. Dívidas contraídas através do nosso egoísmo que nos levou à violência uns para com os outros, violências com outras formas de vida, violências com o próprio planeta Terra. Essa violência contra o planeta, essas agressões ao próprio planeta devido a toda a degradação ambiental em que o homem se lança sempre sem pensar nas consequências. Essa cobrança provavelmente viria através de flagelos destruidores, o que atrasaria muito o progresso da humanidade e retardaria, sim, o término da transição planetária, retardaria, então, a essa nossa entrada na era da regeneração. Mas Cristo, o governador espiritual do nosso planeta, intercedeu por nós junto a essas potências angelicais e nos foi dado um prazo, então, de 50 anos, onde a humanidade não deveria, nesse prazo, iniciar uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, uma guerra de extermínio. E caso, então, a guerra não ocorresse até a data limite, até o dia 20 de julho de 2019, nós poderíamos, então, sim, caminhar com muita firmeza até a conclusão da transição planetária, até esse mundo de regeneração, esse novo planeta Terra, muito diferente do planeta Terra que nós conhecemos hoje. Então, a data limite, pessoal, é isso, foi o limite até quando teríamos uma guerra nuclear e nós vencemos esse período de 50 anos. De uma maneira ou de outra, nós vencemos, então, esse período. Chico tinha o receio que a guerra ocorresse, como muitos dizem, ao justificar a ideia de uma guerra nuclear agora, dizendo que Chico tinha esse receio, mas ele tinha esse receio até a data limite, até o ano de 2019, até o dia 20 de julho de 2019. Talvez ele tivesse até esse receio que, pelo fato de ele ter vivido essa experiência lá em Capela, onde eles também estavam passando por uma transição, o planeta estava deixando de ser um planeta de provas e expiações para entrar na regeneração, porém, lá ocorreu uma guerra nuclear nesse período. E Chico estava lá, estava reencarnado lá, inclusive ele era um militar na época e o presidente que iniciou a guerra lá, pessoal, olha só, foi o espírito que nós conhecemos pela sua última reencarnação na Terra como o Dr. Bezerra de Menezes. Todas essas informações nos foram passadas por Geraldo Lemos Neto, de quem eu sou um profundo admirador e sim, esse canal aqui se baseia em muitos ensinamentos e informações que o Geraldinho nos passa e o canal continuará sendo assim, se baseando e tendo muito respeito pelo trabalho do Geraldo Lemos Neto, Geraldinho Lemos. Agora, veja essa informação do Chico. Caso a guerra ocorresse naquele período até o dia 20 de julho de 2019, ao invés da Terra entrar na regeneração daqui 35 anos no ano de 2057, o nosso planeta começaria essa regeneração apenas após o ano 3000. Mas Emmanuel nos deu uma informação, Chico disse que ele afirmou que a Terra começará sim a sua regeneração no ano de 2057, ou seja, na minha análise, quando eu procuro analisar todas essas informações, para mim a guerra nuclear não irá acontecer, porque, caso contrário, Emmanuel não faria essa afirmação de que a Terra será um planeta em regeneração a partir do ano de 2057. Correto? E além disso, pessoal, a Terra, a humanidade, ganhou uma espécie de um crédito especial por ter vencido, então, aqueles 50 anos. E por esse crédito, sim, civilizações extraterrestres têm a permissão do nosso Mestre Jesus para intervir em caso do risco de uma guerra nuclear aqui no nosso planeta. É por tudo isso, então, que eu não acredito que uma guerra nuclear irá acontecer. Claro, até o ano de 2057, pessoal, nós passaremos por muitos momentos difíceis, porque nós ainda somos um planeta de provas, expiações. momentos como a pandemia da Covid-19, que nós vimos, guerras, como essa guerra entre Rússia e Ucrânia e tantas outras que estão ocorrendo nesse momento no mundo, mas seremos, nesse período, apresentados a civilizações extraterrestres. Ocorrerá o primeiro contato oficial com tais civilizações. Muita coisa irá mudar no nosso planeta, mudar para melhor em virtude desse contato. Mas esse é o assunto para o próximo vídeo aqui do canal, que eu sei que você não vai querer perder, porque será um vídeo muito revelador. Eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja. já.